Olá pessoal, que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. E novamente pessoal, aqui na casa do nosso amigo Célio, estou fazendo aqui novamente uma visita para ele. Novamente pessoal, eu estou aqui na parte da noite, né Célio? Eu vinha durante o dia pessoal, mas não deu. Mas graças a Deus que deu certo, né? Eu estou aqui na parte da noite. E aí Célio, como é que está? Estou me arrumando isso. Dias é melhor, dias é pior. É para ir vivendo de ragazinho. Pessoal, vocês lembram da outra vez que eu passei por aqui? Que o nosso amigo Célio, ele estava um pouco triste assim, por conta que... A televisão, né Célio? Era batalha, eles não tinham dado um problema aí. E reúns pouca, ajeitai, aí estou de reúns filho de Deus, ajeitou ela. Agora eu assisto minhas missas, jornal. Agora eu estou mais animado um pouco. Vou mostrar para vocês aqui. Eu fecho as janelas assim, olha a frieza. Acaba comigo a frieza, viu? Aí tu gosta de assistir o jornal, é? Eu assisto o jornal, só vou dormir quando eu assisto. A mês, meio dia eu assisto. Aí pessoal, só para mostrar para vocês aí. Essa televisão foi uma amiga minha que passa uns... Quando ela passa uma semana aqui, mais nós. Aí a minha ratava pifando com a listra assim. Ela disse, Célio, eu vou mandar uma televisão para ti. Aí no dia que ela mandou no outro dia, bicho, eu dei o prego, mas... Eu fui de Deus aqui, ajeitou. O nosso amigo Célio, ele ligou aqui a televisão só para mostrar para a gente, né? Da outra vez que eu passei por aqui a televisão. Era essa, né, Célio? Essa daí mesmo. Não estava funcionando. Eu acho que tinha saído fora do sistema, não sei como era. Aí o rapaz que reagei, tá, trouxou, tá, parei. E disse, agora vou dar um rei na televisão. E deu mesmo. Naquele dia, a esposa dele, pessoal, a Silvaninha, ela já tinha mexido em todos os botões, né? Que ela falou, tentando consertar. Para você que está chegando agora, pessoal, o Célio é um pai de família que sempre viveu da agricultura. É um homem muito batalhador. Inclusive, através da agricultura, ele ajudou a criar os irmãos mais novos. Mas, infelizmente, se encontra nessa situação, problemas de saúde, hérnias de disque, né, Célio? É. É duas hérnias de disque? Três. Três hérnias de disque, né? Três hérnias de disque. Aí tem a tave teporosa nos ossos. Dias eu estou melhor, dias eu estou pior. Aí tomo remédio para ansiedade. A negada, acho tão fácil disso que eu tenho direito. Eu tenho, mas é muito difícil eu ganhar um remédio. A ansiedade, às vezes, eu ganho. Agora, para a minha coluna, eu vou para a farmácia, está pouco. Procuro, nunca achei. E em relação a outra coisa também, Célio. As pessoas comentam assim, ó. Que você tem direito a um auxílio. É, pessoal. Realmente tem. Tem e era o certo seria receber, né, Célio? Era o certo era eu receber. Como eu recebi, recebi quatro vezes. Mas passou dois anos tentando, né? Para poder... Dois anos tentando. E aí, agora... Foi cortado de novo? Foi cortado no dia 8 de maio. Dia 8 de maio para cá. Aqui, acolá, eu compro um remédio. Aqui, acolá, eu tomo outro. O remédio que eu estou tomando agora para desenframar, o meu irmão diz que eu nem posso tomar direto. É a Tandem. Eu tomo aqui, acolá, eu tomo uma. A injeção só também em ferreireiro. Aí, está marcada uma nova perícia. Para o dia 3 de ferreireiro de 2025. Pois é, pessoal. Não é assim que o Célio não tente. Ele sempre tentou. Inclusive, já mudou até de advogado, né, Célio? E eu tenho meus laudos médicos e tudo. Tem a prova, né? Tem os laudos médicos, né? E mesmo com tudo isso, pessoal, sempre vem negado. Sempre vem negado. Vem negado duas vezes. E agora, eu estava tão animado para tirar o meu dinheiro. Derrendo umas contas. E aí, só tirei um dia. Dia 8 de maio, eu não tirei mais. Fui cortado. E é uma situação difícil, pessoal. O Célio, uma vez ele já falou para mim que acordava cedo, né, Célio? Me acordava uns poucos dias e eu me acordo, uns poucos de anos, me acordando três horas para ir ali para o pai, para ir trabalhar no mato. Porque era distante. Tinha que se acordar cedo, né? Tinha que se acordar cedo para criar os outros irmãos, tudo. Estou dentro dos 51 anos. Só quem sente é quem sabe, né? É. Inclusive, eu estava até conversando aqui com o Célio, pessoal, que já está com mais ou menos uns três meses que eu estou sentindo aqui uma dor. E eu tenho que fazer até alguns exames também, Célio, porque eu já tomei até umas injeções, né? Foi passada umas injeções para eu me tomar e até que aliviou, mas depois volta de novo. Aí eu não posso estar só tomando injeção, né? Tenho que fazer exame para ver o que é que se trata, né? É, fazer uns rauxis para tu olhar, porque a pessoa adoecer das costas para ficar do jeito que eu fiquei. Deus defenda, rapaz. Eu não desejo para ser humano nenhum. Eu tenho sufrido. E outra coisa, mais é os remédios, porque os remédios é caro e eu tenho que tomar os remédios. Quando eu não tomo, eu fico quase prostado. Já tentei fazer qualquer um cirrisso, tudo que eu vou fazer, cortar um pau de lenha, eu já me magoo. Tem dia que eu quero quase me desanimar, mas aí é o jeito que tem. É bom a gente viver. Às vezes tem outros piores que a gente, mas não falta um amigo para dar força. Tem minha mãe, meu pai, minha família. Aí é do jeito que Deus quer. Me desanimar, Deus, eu estou querendo esmurecer, me ora. Pois mesmo foi um dia que eu tive a ir no início de ver, também. Até agora as pernas doem, doem com o braço. Já este tem dia que eu digo à minha mulher, se eu tivesse saúde, eu tinha tudo. Para começar, ela só me ria em casa meio dia ou de noite. A minha alegria era uma sorte eu trabalhar. E eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês pelo apoio, pela confiança que vocês têm pelo meu trabalho. Passando aqui mais uma vez pela casa do nosso amigo Célio, né? Para fazer mais uma visita para ele, para ver como é que ele está. E para repassar para ele, pessoal, essa quantia. Novamente aqui. Eu acredito que chegou na hora certa. Gostaria que você conferisse aí, ó. É um valor de R$200,00, pessoal. Essa quantia, Célio, ela foi enviada por um casal de Canadá. Muito obrigado, pessoal. Canadá. 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 Muito obrigado mesmo, vocês. Que ajudaram o próximo que precisa. Tem muito ser humano do coração bom. Eu sei que eu gravo alguns vídeos, deixo, porque eu estou precisando. Eu estou derrendo umas contas, eu preciso comprar meu remédio. Isso aqui não é para fazer meio de vida, não. É porque eu estou precisando. Porque eu preciso, porque eu era um trabalhador, que era trabalhando, pelejando. Mas é isso mesmo, negado. Vocês continuem com o coração bom de ajudar o próximo. Quem tiver rendo meus vídeos. Vocês estão ajudando a pessoa certa. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a cada uma dessas pessoas maravilhosas que ajudaram aqui o nosso amigo Célio através do meu trabalho. Desde o início que a gente começamos a gravar aqui com o nosso amigo Célio. Quero agradecer de coração, pessoal, a cada um de vocês. A nossa amiga Regina, né? Que sempre está ajudando aí o nosso amigo Célio. Segundo a minha mãe, a dona Regina, nunca esqueceu de mim. E agora, pessoal, esse casal do Canadá. Que Deus continue abençoando a vida desse casal. Que nunca é de faltar o pão de cada dia na mesa de cada um de vocês, pessoal. E a saúde, negado. Quem tem saúde tem tudo. Tenho certeza que essa contribuição chegou na hora certa? Chegou na hora certa. Amanhã vai até Itapoca. Pagar minha passagem e esse eu compro um remédio. Continue com o coração bom, negado. Para cuidar o próximo. Vamos finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.